Coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa, o que há aqui, a coisa boa, a coisa boa, não é assim, assim, é coisa boa, é coisa boa. Não há melhor que o português, é coisa boa, dá-me a tua mão, oh coisa boa, oh coisa boa, aquece o meu coração, oh coisa boa, oh coisa boa, não há melhor que o português, é coisa boa. Aproveita bem a vida, sempre a me dizer, que o melhor que ela tem é comer e beber, não há nada melhor que uma boa noitada, viver com alegria e ser desejada. O que há aqui, a coisa boa, a coisa boa, não é assim, assim, é coisa boa, é coisa boa, não há melhor que o português, é coisa boa. Tá na tua mão, oh coisa boa, oh coisa boa, aquece o meu coração, oh coisa boa, oh coisa boa, não há melhor que o português, é coisa boa. Conosco não há crise, é sempre em frente, temos a solução, não há gente como a gente. Quero ser meu coração, oh coisa boa, oh coisa boa, oh coisa boa, oh coisa boa, não é assim, assim, é coisa boa, é coisa boa. Não há melhor que o português, não há melhor que o português, é coisa boa, não há melhor que o português, é coisa boa. Não há melhor que o português, é coisa boa, não há melhor que o português, é coisa boa.